Deus vai causar uma situação pra tirar vasti ou vasti, como você queira, nomenclaturar, de cena e colocar a antiga radaça que vai virar esté na cadeira de honra. Tem alguém aí que Deus vai arrancar de cena pra botar você na cadeira de honra. Essa cadeira de honra é sua. Essa cadeira de honra, Deus prometeu a você. A promessa é sua. Muitas pessoas têm se levantado, muitas pessoas têm criticado, têm zombado, têm encaluniado, têm rido da tua cara, da tua face, achando que vai ficar com o que é teu. Até pegaram o que é teu. Deus até permitiu essa situação, mas em tudo Deus tem um propósito. Deus permite com que vasti ou vasti, como você queira chamar, sentasse na cadeira. Não é isso? A esposa, a rainha de açoeiro. Só que Deus, pra poder honrar a sua ungida, que já tinha promessa na vida dela, de radaça à esquecida, a que ninguém dava nada, a que muitos iam, criticavam porque era ófão, porque não tinha ninguém por ela. Não sabia que ela tinha um Deus poderoso. Então, Deus preparou, criou toda uma situação dentro daquele palácio, porque Ele é Deus que Ele entra, meu amor, em Loderbar pra honrar aqueles que estão em Loderbar. Mas Ele também entra em palácio pra poder fazer o rebuliço acontecer e dar vitória ao povo teu. Aí Deus chegou, criou toda uma situação, arrancou a soberba que estava se achando a insubstituível da cadeira de honra pra poder honrar pequenininha. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. O meu Deus não age, o meu Deus não é de pelejar pros soberbos, não. O meu Deus não é de pelejar por aqueles que se acham, não, viu, Fio? O meu Deus não é aquele que age na vida de príncipes e princesas, não, meu amor. Ele veio pros doentes, pros pobres, ófãos, necessitados. E Deus tá vendo que tão lhe humilhando, tão sendo sarcástico com você. Tão, tão, tomara o que é teu. E Deus tá mandando eu dizer a você. O tempo passou e tu achou até que eu esqueci de ti. Mas eu estou aqui agora usando a minha selva pra falar pra você. Eu não esqueci de ti. Estou tirando o Vast, estou tirando o Saul. Eita, do trono pra poder te entregar a vitória, a cadeira é tua. Se Saul sentou, se Vast ou Vartim, como você queira, sentou, eu permiti. Porque em tudo eu tenho um propósito e tudo coopera para o bem daqueles que crê em mim, que me amam, que me buscam. Mas você invocou a minha presença, você tem clamado, tem orado. E eu me compadeço de ti, eu sou Deus, que honra os meus na terra. Eu não sou homem para que emita, nem filho do homem, para que se arrependa do que eu falo. O que eu falo, eu faço. E o que eu disse que eu ia fazer, eu compro na terra por amor aos meus ungidos. Radassa, se prepara para virar ester, para comandar tudo. E aí, ô Ruth, catadora de espiga, riram, zombaram, eu estou toda arrepiada. Criticaram, difamaram você, acharam que você ia ficar catando essas espigas, né? Na miséria, na pobreza, na destruição. Meu amor, Deus está mandando eu dizer, se prepara porque tu vai virar dona do milharal, viu, nem? E quem viver, verá o que eu farei na tua vida, se diz o Senhor dos Exércitos. Resumindo a palavra, Deus vai tirar alguém de cena, para lhe botar, para sentar na cadeira. Ei, você vai mudar até de postura. Deus vai fazer tu virar príncipe, princesa, vai ficar tão chique, meu amor. Eita, meu Deus, é muito forte. Que vão até dizer, olha como mudou, olha como está tirado, olha como está tirado. Não, é honra de Deus e tu vai ter que mudar essa postura, para poder sentar na cadeira. Papai está chegando, é hoje, para te entregar a sua cadeira. E se prepare, porque até sua postura vai mudar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, amém?